O vídeo de hoje vai começar de uma maneira um tanto diferente. Esse lobo aqui, ele já tá flutuando nessa água aqui faz um tempo já. Já faz uns minutinhos que ele tá aqui. Eu consegui dois ossos de esqueleto e eu vou tosser pra que eu consiga domesticar ele. Eu tenho só dois ossos, domar ele. Falhei, né? Miseravelmente, infelizmente. Eu falei, não, cara, eu tirei ele da água, não era pra eu ter tirado tudo na água, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu tenho carne podre aqui, daí eu vou dar uma... É, gente, se ele gosta, né? Cadê ele? Deixa eu vir aqui sem ser pela água pra eu poder dar essa carne podre. Ah, ele tem que estar domesticado pra poder aceitar a carne podre, né? Oh, tristeza. Mas, enfim, como eu ia falando, eu vou ver se eu encontro algum esqueleto aqui por cima. Aqui nessa área... Sim, só pra avisar, eu fiz algumas mudanças aqui, tá? Eu já... É o... Como é que é? Enfim, esse cortador de pedra tá aqui, eu construí ele. Daí eu tô construindo essa mini casa aqui, entendeu? Bem mini, bem diferente de outras. Inclusive, cara, é porque eu tô querendo ir atrás do esqueleto pra poder domesticar. Conseguir ossos e domesticar esse dogzinho aí. Eu tinha visto um esqueleto por aqui, porém eu acho que já não deve estar mais. Aí eu vou ter que esperar anoitecer pra poder conseguir o osso de esqueleto e torcer pra que o cachorro... Pra que esse lobo continue aqui próximo de mim. Pra que eu possa domesticar ele, né? Então, só continuar aqui, construindo essa casa. Vou voltar aqui pra ela. Porque a gente agora vai fazer o piso, finalizar o teto e o cachorro tá querendo ir embora. E a galinha colocou o ovo aqui, eu vou pegar o ovo da galinha. Cara, eu não... Isso, agora eu quero saber pra onde é que foi o ovo da galinha. Mano... Deixa eu tirar a árvore aqui. Eu ia pegar porque eu tô juntando pra poder fazer um bolo. É, eu tô juntando ovos pra poder fazer um bolo. Aí eu só tenho um até agora. Tá comigo aqui? Tá, tá comigo aqui. Vou até colocar no baú pra eu não... Acabar quebrando ou perdendo. Deixa eu colocar aqui no baú. Pausa rapidamente aqui e já volto. Gente, na verdade eu consegui aquele ovo que tava lá em cima, eu consegui. Enfim, tá aqui comigo agora. Deixa eu colocar essa madeira pra cá. Vou vir aqui no cortador de pedras. E eu vou fazer acho que piso de andesito mesmo. Oh não! Cadê? Deixa eu pegar essa pedra aqui. Não sei, acho que eu vou fazer de pedregulho mesmo. Enfim, seja lá, é tudo piso, então eu vou fazer qualquer um. Cadê? Aqui. Pronto, aqui. Agora... Não, slab não. O andesito polido. Acho que eu vou fazer tudo daí e eu vejo quantos deu. Não, não é esse daqui não. Esse aqui é pedregulho mesmo. Esse aqui é o andesito. Andesito polido. Acho que era XP que tinha rodando aqui. Mas... Já foi. Ah sim, eu tô gravando. Tava em dúvida se eu tava gravando ou não, mas... Tô gravando. Agora se eu entrar aqui dentro... Entrei, finalmente. Isso aqui eu não vou nem fechar porque eu não tenho necessidade. Eu vou só colocar aqui. Aqui no local da porta. Aqui. Isso. Colocar no lugar errado é sempre um charme. Já tirou esse bloco aqui. Deixa eu só completar nesse espaço. Mano, eu resolvi construir no off porque... Sim, além disso, no off também eu minerei um pouco. Inclusive, foi quando eu encontrei o ferro pra fazer esse cortador de pedras. Eu vim a pegar alguma coisa aqui, mas... Agora que eu anotei, já está aqui comigo. Era a porta e o painel de vidro. O que que eu ia colocar aqui era o outro andesito polido era? Então, deixa eu colocar esse aqui. A porta. Já tá ok. Não sei porquê, mas eu vou colocar a vidro aqui. Enfim, coloquei. E o outro lugar vai ser aqui. Depois eu vou ter que... Que susto. Vou ter que ter essa terra daqui. Pra ficar melhor. Ok, acho que assim tá legal. Enfim, agora só tá faltando fazer mesmo o teto. Deixa eu ver o... Mentira. Não, foi verdade. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Cara, calma aí. Cadê o meu machado? Meu machado tá aqui. Eu vou quebrar isso aqui. E vou colocar aqui. Motivos? Não entendo. Porém, coloquei. Eu tava pensando se eu tirar a vó ou não. Essas duas árvores aqui da frente. Mas eu realmente tô achando que eu vou deixar. Motivos? Não sei. Mas eu tô achando que eu vou deixar. Isso aqui não pode ficar aqui. Porque depois que eu anoitei, vai vir me atormentar. Então, né? É bom que já vai ter carne pro lovinho quando domesticar. Agora, deixa eu voltar aqui. E ver o que eu posso fazer. Colocar esse aqui aqui. Agora vamos ver quais são as opções que eu tenho. Aqui tem várias. Já volto.